não faz parte do Plano Nacional de Vacinação. Há uma ajuda para quem vive sozinho. Uma associação sem fins lucrativos do Porto criou um sensor para detectar quedas e acidentes. O dispositivo permite monitorizar as atividades diárias dos idosos, detectando assim quedas e enviando um SMS ou um e-mail a um familiar. Detectar a queda de um idoso e avisar um familiar por SMS ou e-mail vai passar a ser possível. Uma associação sem fins lucrativos do Porto criou um dispositivo que poderá ser integrado no vestuário de um idoso como uma pulseira ou um relógio em comunicação permanente com um smartphone. Em situação de emergência, ou seja, a pessoa que estivesse em questão de estresse permitisse pressionar o botão e solicitar a emergência a um cuidador remoto. O segundo seria a atenção de uma queda, ou seja, no banho, que é uma situação de alto risco, em caso de queda o sistema automaticamente detecta a queda e também iria enviar um alarme remotamente. E o terceiro e último é a monitorização da atividade física dentro da habitação ou fora dela do idoso. Este dispositivo envia ainda um alerta quando se perde a conectividade com o smartphone. pode ser usado no banho, uma das situações com grandes riscos de queda. A investigação está ainda em curso e só falta iniciar a comercialização. Nós estamos num centro de investigação e como tal os nossos resultados pretendem ser resultados inovadores que depois colocamos à disposição de empresas que estejam interessadas em comercializar, ou seja, em estabelecer acordos de transferência de tecnologia connosco para, no fundo, levarem para o mercado. Portanto, aqui estamos um bocadinho dependentes da vontade da existência de empresas que queiram, no fundo, fazer estes acordos de transferência de tecnologia. O GoLiveware está neste momento a ser testado na Holanda por seis idosos. A ideia deste grupo de investigação é juntar ainda mais funcionalidades a este dispositivo. O GoLiveware está neste momento a ser testado na Holanda por seis idosos.